Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo nós vamos falar sobre Roger, som de boys. Algumas pessoas vêm me perguntando lá no meu Instagram, Emerson, por onde é que anda a Roger? Ele sumiu das redes sociais. Fala um pouco e hoje eu vou esclarecer tudo aqui pra vocês. Também neste vídeo nós vamos falar sobre a soltura de DJ Ives, que não aconteceu ontem na última sexta-feira. McFly acabou usando o seu Instagram para falar para o público sobre esse acontecimento. Vem entender este caso. Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, várias pessoas vinham lá no meu Instagram me perguntando o que é que tinha acontecido com o Roger, som de boys. porque ele tinha sumido das redes sociais. Daí eu já tinha visto esse vídeo alguns dias atrás lá no seu TikTok e resolvi mostrar aqui pra vocês. Onde Roger fala um pouco o que foi que aconteceu. Onde segundo o mesmo, hackearam suas redes sociais. Ou seja, o seu Instagram e o seu Facebook. Como vocês sabem, na maioria das vezes os dois aplicativos usam a mesma conta. Ou seja, são veiculados. Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês o desabafo de Roger. Alô galera, Roger, som de boys. Deixa um recadinho pra vocês. A galera tá perguntando aí, cadê as redes sociais do Roger? Cadê? Não vai abrir outro? Então galera, eu fui hackeado. Fui hackeado. Aí o Facebook derrubou minha fanpage e derrubou meus Instagram também. Jóia? Então o que é que acontece? Já recorri ao Facebook e também ao mesmo tempo entrei com a ação judicial. E já foi concedido que eu vou ter minhas redes sociais de volta através da justiça. Ou através do Facebook. Qualquer jeito eles vão ter que me devolver, tá? Então o que é que acontece? Vocês aguardem aí. Em breve, breve estarei de volta com vocês, tá bom? Tô com saudade de todo mundo. E obrigado aí pelo apoio. E a galera que tá divulgando meus shows aí nos seus Instagrams. Continue divulgando no Facebook e tudo. Que eu no momento tô sem redes sociais ainda. Mas logo, logo estarei de volta, tá joia? Te juro, compadre. Juro com o Mário. Obrigado a todos. E fiquem com Deus, galera. Valeu. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí. Roger falando por que ele sumiu das redes sociais. E segundo o mesmo, logo, logo aí. Ele vai estar voltando. Roger, volte logo. Porque seus fãs aí, cara. Você tá com saudade. E é complicado esse negócio de hackear redes sociais. Eu tenho medo disso da poxa. Enfim, rapaziada. Outra notícia que sem sombras de dúvidas geral tá querendo saber. É sobre o DJ Ives. O que foi que aconteceu. O porquê que ele não saiu. Enfim, gente. Ninguém sabe aí. Saiu essa notícia nas redes sociais. Acho que nem eu, nem você, nem ninguém. Cabe julgar quem foi que saiu com essas informações. Mas o que nós sabemos até esse exato momento. É que McFly acabou falando sobre isso aí. Que não aconteceu. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olá, galera. Boa noite. Passando aqui pra desejar uma boa noite pra vocês. E também falar umas coisas aqui que... Eu já tava me cobrando aqui no meu direct. Hoje tá 112 pessoas perguntando. Tá tudo se comentando aí nas redes sociais. Eu vou explicar aqui um pouquinho rapidinho que eu tô sendo pra trabalhar já. O que mais me preocupa não é nem os comentários que tão me perguntando se ele ia sair hoje. Enquanto alguns estavam se escondendo debaixo do travesseiro, debaixo dos edredons. O cara tava se fodendo. Agora tá aparecendo uma porrada de gente. Isso pode contar comigo. Nada a se espantar. E no caso das informações, eu tava perguntando onde é que tirava essas informações. Eu vou ser bem sincero. Assim, tem situações que as informações chegam pra mim que verídicas mesmo. Eu nem declaro porque... Pra não se tornar uma polêmica mais, já que a galera gosta muito de fofó. Eu espero mais chegar. E algumas informações que eu já colhi mesmo. Eu não posso revelar a fonte, mas são fontes seguras. E tem gente que acha que tá do lado e não sabe de nada, né? Enquanto quem não tá nem nada vendo a parada, sabe de um monte de coisa. Eles nem vão atrás não, a galera que vem me falar. Então é o seguinte. Fé em Deus, que ele saia logo. E fé mais ainda nas pessoas que tão aparecendo agora. Então tudo agora já... Sentindo que ele vai sair, já tão tudo se declarando. Mas é isso aí. O ser humano é assim. Ele muda com a evolução. Se for evolução pro bem, tá assim. Se for aquela velha evolução pro bem, eu aplaudo aqui de joelhos por preciso. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, McFly falando aí sobre o assunto. Mas é, velho. É complicado demais. Eu acredito que essa informação que vazou poderia até ser verdade. Mas tem gente aí que tá querendo trancar, deixar o DJ Ives lá mesmo. Porque você é doido, velho. Tá complicado demais essa soltura do homem aí. Mas enfim, gente. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham aí. Vocês acham que tem alguém por trás dessa prisão de DJ Ives? Qual a opinião de vocês? Deixa que marcha nos comentários. Pois é, gente. Isso foi um vídeo muito rápido aí pra vocês trazendo essas duas notícias. Vale a pena ressaltar que essa semana que vem nós estamos vindo pesado aí com algumas histórias. O que vocês iam pedindo bastante. Nós vamos voltar com o nosso quadro de histórias. Até que eu trouxe a história de Felipe Amorim recentemente aqui no canal. Várias pessoas estão pedindo a história de Japãozinho. Já entrei em contato lá com a galera do Sua Música pra ver se eles me cedem essas informações. E tá pra chegar essas informações pra me trazer aqui pra vocês. Então tem outras histórias também pra sair aí no canal durante a semana. Pois é, gente. Muito obrigado. Eu espero vocês a qualquer momento. Um abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.